E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobots, né? Então hoje eu entrei aqui no jogo e temos essa novidade, né? Eu falei né, que eles deram esse titã de grátis, né? Mas agora eles também deram a arma do titã, cara, então eu não sei o que que tá acontecendo, pois esses caras não eram assim tão generosos assim, né? Então, deixou eu trocar aqui a arma. 4, 5, 9. 500, eu acho que vou dar uma upada nessa bosta. Bom, eu coloquei no 12 pra dar uma... ué, 11? Bom, eu coloquei no 12 pra ver, tipo, como é que ele fica, 812. 626, mas eu não sei o que que ele tem de mais, né? Eu não vou usar ele no Minus, eu vou colocar no Luchador, pra ver como é que ele se comporta. Eu não vou usar o Minus, por quê? O Minus assim, tudo bem, ele tem uma velocidade, mas é só isso, cara, ó. Ó, deixa eu mudar, ó. Deixa eu comparar, ó, ao Minus. Né, ele tem uma velocidade e ele tem um negócio de... ele tem velocidade. Né, e ele destrói tudo que tá próximo, entendeu? Entendeu? E este aqui, ele tem o... 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 refletor. Mas eu prefiro o... 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 o Luchador. Porque ele também tem refletor. Ele tem esse super, super pulo. Eu gosto pra caramba desse super pulo, que também tipo, distrae tudo, né? Então... eu vou de... o Luchador. Ok. Mas foi... foi legal, né? Eles darem uma arma... arma nava aí. aqui também gastei as platinas aí para dar uma opada naquela arma a belezinha temos aqui esse aqui eu tenho que destruir 20 inimigos o que é mais ó e ainda me tem isso aqui exterminator eu vou fazer isso aqui extermination e eu não sei se eles mudaram né mas eu falei que esse extermination o melhor robô fafinir e aí você consegue fazer assim de boas ó ó ó que easy é muito fácil com fafinir duas rajadinhas já mata duas duas e já coladas já já finaliza aqui temos é muito easy cara e se chegar perto você voa aí você vai ter aqueles minigun né mini tiros mini tiros mini tiros de energias só nesses caras você ó e minha energia ainda continua full só nesses caras você Muito fácil, cara. Então tá de buenas. Antigamente, quando eu tava com um tiro fraco, eu dei uma upada, né, nas armas. Então, antigamente, nessa etapa aqui, eu ficava sem munição, aí tive que voar, mas agora não, tipo... Ih, fodeu, 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 vai tomar um tiro espacial. Aí eu vou voar, aí vai tomar meus tiros de minigun. Muito fácil. Ó, terminamos. Então, Fafiner é o robô especial pra fazer este desafio. Ó, tá generoso, cara. Dez chaves, sem chaves e platinas. Cara, acho que eu vou dar uma upada, né, no... No... O anúncio do caraco, mano. Chega, velho. Cara, muito a nó, hein, esses caras. Vamos dar uma upada aqui no luchador. Acho que eu vou dar uma melhorada nele. Um de cada, talvez. Um de cada. Que massa. Vamos fazer agora o desafio do número 2. Que também vai ser com o Fafnir. Que bom, tá, claro. Que massa. Que massa... Que massa. Que massa. Que massa... Fabilita. Que massa... Foi só. Seria o Fafnir. Ou... É... Que massa. É... Nossa, zerou meu tiro. Ah, caraco mano, você tinha que ficar stuck. Oh, fudeu, fudeu. 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 Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. do meu tiro minigun minicurado certo desse maldito delizinha e cadê as released Agora eles já estão mais fortes, eles morriam com duas rajadas, agora é com rajadas constantes. Vai ter que sobreviver. Eu vou esperar eles chegarem mais perto, aí eu vou soltar aqui o tiro espacial. Aí chega mais perto, aí eu vou soltar o tiro espacial. Ah, bosta! Fudeu, fudeu, fudeu! Beleza! Ah, Kurukus! Olha, já estão mais resistentes. Ah, caraca! Ah, bosta! Morri! Ah, bosta! Ah, bosta! Não tenho healing, cara! Ah, bosta! Fudeu, 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 fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Ah, bosta! Ah, vou com titã, cara! Bom, pelo menos eu consegui o prata... Agora vamos ver a fase de número 2. Ai, fiz besteira. Tinha que ter colocado outro Fenrir aqui. Por que ele tá soltando esse laser? Primeiro anda já foi. Ah, que bosta, cara. Não, bosta. Ah, que cocô, velho. Ah, que recarrega, velho. Ah, que bota aquele maldito. Ah, tive que ter colocado dois Fenrir aqui. Não vou aguentar. Vai soltar um tiro espacial. Ah, 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 vai soltar um tiro espacial 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 Ah, sobrevivi. Acho que a última onda eu não vou conseguir segurar não, meu. Beleza, próximo vou usar esse aqui. Espera chegar perto e vai soltar. Ah, bosta, fodeu, fodeu, fodeu. Carrega, recarrega. Isso! Ah, que bosta, fodeu, vou morrer. Ah... Griffin. Só segura mais um minuto. Acabou Munissa, cara. É muito fraco, cara. Pelo menos consegui prata, pelo menos. Vamos ver aqui a premiação. Nossa, velho. Cinco milhões. Então, cara, é bom você fazer esse desafio porque dá muito prêmio. No passado era muito difícil juntar prata, então eu até desistia de fazer pesquisas, né? Mas agora realmente está valendo a pena. Então eu vou voltar aqui. Eu não sei se eu volto com Skyros ou se eu volto com... É, vai com Skyros. Eu ia colocar o Scorpion, né? Mas vai com Skyros. Deixa eu ver se eu dou uma acelerada nele. Hoje não vem com upgrade de 40%. Então eu não vou acelerar pra nada, entendeu? Então eu vou deixar assim. E vamos fazer pelo menos uma partida, né? Só pra não ficar assim em branco. Eu vou aproveitar e dar uma testada naquela arma do... Arma nova. Arma nova do Minos. Que eu coloquei no... No meu titã. No meu luchador. Ah, maldito! Ah, bosta! Nossa, já tem laser voando aqui. Vou por trás, cara. Deixa eu ajudar aqui. Olha, já tem... Seraph. Espera, ele te... Ah, bosta! Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto. Ah, bosta! Ah, bosta! Maldito! Fugiu! Fugiu do caralho. Ah, bosta! Fugiu. Deixa eu voltar pro meu casulo. Olha o robôzinho do Mars, cara. Como odeio! É, conseguimos. Matamos! Matamos o Seraph. Matou esse Mars, cara. Tá encurralado. É três contra um. Vai morrer. Isso! Vou chegar mais perto. Ah, pera! Os outros teleportes, cara. Deixa eu usar meu... RRRRRAILIN. Ah, mano! Ah, que cocô, velho Usaram o Yempi em mim Meu, cadê todo mundo, velho? Morreu Caralho, meu Morreu todo mundo Meu, eu caí num time bosta Ah, fudeu Puta que pariu, velho Tem muito, eu vou ter que tancar, velho Vou ter que tancar esses malditos Acho que dá Dá, dá, dá Dá, dá no kill, kill, kill Isso Vai tomar um tiro espacial Ah, tá usando cura, maldito Ah, bosta Titã, cara Titã não dá, velho Bosta Tem alguém atrás? Não, não tem Vou matar aquele maldito Mano, o cara tá usando cura, velho Maldito Maldito Isso, finalmente, maldito Mars, maldito Mars Odeio o Mars Odeio o Mars, cara É outro robô que eu mais odeio Ah, cacildes, mano Ah, vamos perder Não dá, peguei um time ruim Perdemos Perdemos, perdemos Mas eu levo um aqui Ah, bosta Não deu Não deu pra testar o Titã Oh, ganhei uma moedinha aqui Moedinha especial Vamos ver o que ele vai me dar Oh, lance Esse lance é o que? Eu acho que é pra Titã Eu acho que é É pra Titã Ah, vou mandar uma upada nele Pelo menos se ele é nível 5 10 Caralho, mano Agora eu tirei as 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 metralhadoras Oh, 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 oh Esse aqui 800 Cara, eu não gostava muito Porque tira muito pouco 500 5 mil, cara Cara, por isso eu testo essa arma, cara Domination 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 vai ser com Skyros Os caras tão rápido em pegar o farol Oh, pega lá, velho Caralho, mano Ninguém pega o canto E isso tá indo Oh, pegaram os porcento Aí, ainda bem Oh, deixa eu ajudar aqui A direita Sai, fã Deixa eu carregar minha Minha escuda Aqui Nossa, matamos Deixa eu chegar perto Daquele maldito Isso, dá um pisão nele O cara tá empurralado Vai ser 3 contra 1 Deixa eu ajudar aqui O cara rebou, velho Oh Deixa eu matar esse maldito Eu te protejo Eu te protejo Ah, bosta Fudeu Isso Se não fosse a cura dele Ele tava morto Eu te protejo Vamos sair daqui Recuar Recuar Ah, meu amiguetes Sai daí, cara Sai daí Eu tentei distrair Mas não deu certo Ah, bosta Fudeu Ah, morri Vou ter que tankar Esses malditos Cara, eu tenho que testar O luchador Coloco o luchador Assim como o último recurso Eu não gosto de Pra mim, assim É o super trunfo Pra usar o luchador Mas se eu não usar Vocês não vão ver Eu testando as novas armas E fora que o robô Tem que morrer, né Pra poder usar o negócio Vai tomar tanto tiro Maldito Eu tenho Eu tenho Quantum Raider Seu burro Ah, mano De onde que tá vindo Esses caras, velho Caralho Do que eu mando Tiro espacial Que Mano 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 do céu Isso, me matem logo Pra eu poder usar O lutador Vem cá, ô Maldito Eu vou te matar Maldito Tá, eu vou de lutador Vamos, vamos Vamos dar uma testada Aqui Super pulo Super pulo Venha, 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 venha Venha Matei Ah, vou morrer Vou morrer Ah Mas foi legal Foi legal Ah, bosta Mentira Ah, não Bosta Vai tomar Vai morrer Caitando Sleio Ah, não Maldito Ó, tem que Equilibrado Essa partida Vou matar Vamos matar É tempo de matar Gosta Ah, cara Usou cura, velho Vai tomar tiro espacial É tempo de matar Tá muito disputada Essa partida Nessa, velho Matei um titã Ganhamos Acho que já deu Gente Pra vocês verem Como é que tá partida Tava bem Emocionante Então acho que é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like Desse like Comente Compartilhe Se inscreva no canal Valeu Deixa eu abrir aqui Os presentinhos 150 de prata Bosta Ouro 100 de ouro Ok, gente Então é isso, gente Valeu